Eu sou surdo, tenho orgulho de ser surdo, eu penso por mim mesmo, eu sei o que está acontecendo no meu país, eu sou surdo, tenho orgulho de ser surdo, eu não sou marionete, eu sei o que quero para o futuro do Brasil, eu sei discutir política, eu sei quando falam mentiras sobre as pessoas, eu sou surdo, tenho orgulho de ser surdo, eu participo da sociedade, eu sei o que está errado no Brasil, eu sou surda e estou farta de corrupção, insegurança e farta de máscaras. Eu sou surdo, eu escolho, eu decido, eu sonho. Nós somos surdos, eu tenho certeza de que o Brasil vai mudar para melhor com o Bolsonaro. Hashtag ele sim. Hashtag ele sim. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto